Fiz pra gente que ia matar a gente, que ia estourar a nossa cabeça, que perguntou por várias vezes se a gente estava achando que ele era otário. O relato de uma empresária que pela terceira vez em dois anos foi vítima de um assalto. O mais recente aconteceu na tarde de ontem, em plena luz do dia. Tudo começa quando duas pessoas chegam no estabelecimento e se passam por consumidores. Um chegou veneiro de bicicleta e o outro logo em seguida a pé. Quando eu vi o movimento deles, achei suspeita e fui lá pra frente. Um perguntou pra mim se tinha uísque. Eu disse que tinha esses uísques, mostrei pra ele quais são, que tinha na cateleira. E daí ele pediu se tinha gin. Eu falei muito educadamente, falei que gin não tinha, mas mostrei pra eles o que tinha, né? Depois de apresentar os produtos aos supostos clientes, a dona do estabelecimento é surpreendida. Ele foi um pouquinho mais pra frente e voltou e anunciou, sacou uma arma e anunciou o assalto. Falou que era pra mim ficar tranquila, que era pra mim tirar todo o dinheiro do caixa, que ele queria todo o dinheiro. Eu fui pro caixa, abri os caixas, dei o dinheiro pra ele, mas no decorrer disso ele ficou muito nervoso. Tudo fica muito mais tenso quando o assaltante pede por um celular e demonstra nervosismo. Porque quando ele entrou, ele viu meu filho com o celular na mão. E meu filho tinha escondido o celular e ele queria o celular. E aí eu comecei a ficar nervosa, ele viu que eu tava meia nervosa e ele também, nisso, ele também foi ficando nervoso. Aí eu abri os dois caixas, peguei todo o dinheiro, na verdade, cerca de 650 reais, ele levou. Aí nisso o outro já tava, já tinha pegado todos os uísques e daí eles saíram. Pediu pra gente vir pro fundo, pra dar tempo deles saírem. Durante a entrevista, questionou a vítima se ela teve medo de morrer. E o relato acaba se tornando um desabafo. Sim, com certeza. Na verdade, eu não aguento mais isso. Faz dois anos que a gente tem um mercado. E toda hora a gente fica com a sensação de que vai ser assaltado. Nova Motum, eu amo Nova Motum. É uma cidade assim que eu amo de paixão. Só que a minha vontade hoje é de ir embora. Porque a gente nem se sente segura aqui. É assaltado, a polícia pega, dali dois dias, soltam. Aí eles tão na rua de novo. E aí a gente fica à mercê desse pessoal. Entendeu? Eu não tenho vontade de ter mais comércio aqui em Nova Motum. Porque fica difícil. Trabalho eu, meu esposo, meu filho. Se alguma coisa tivesse acontecido com meu filho, eu não ia me perdoar nunca. Jamais. O pedido desta empresária, vítima de assalto, é por segurança. Eu queria pedir, pelo amor de Deus. A gente precisa de segurança. A gente precisa. Eu trabalho 14 horas por dia. Não é justo a gente passar por isso que imutou. Não é justo. Eu trabalho das 6 da manhã às 9 da noite. E eu tô cansada disso. Em dois anos é o terceiro assalto. O risco era real. E a vítima sabia disso. Eu sei que quando eles estão nervosos, assaltando, eu sei que eles podem fazer de tudo. Eles podem matar. Pra eles matar... Matar é fácil. Entendeu? Então eu procurei ficar mais calma. Mas quem me deu segurança na hora foi o meu filho de 16 anos. E você tem certeza. Mas quem me deu segurança. Eu tenho certeza. O que é isso?